Comerciaria do Conde! Quanta coisa gostosa! Hummm! Chinou esse saladão que tá cheio de gente que não tem o que comer e cheio de gente jogando comida fora! Hummm! Uhuuu! Namastê! Eu, por exemplo, escolhi alguns pratos no meu restaurante e que eles vêm em uma quantidade menor, o cliente paga o preço do prato e o que a gente economiza a gente repassa em dinheiro para umas instituições que estão alimentando várias crianças do mundo inteiro. É muito bonito! Tcham 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 tcham! Projeto satisfeito, lindo projeto! Satisfeito no fundo é você deixar uma criança com fome satisfeita! Vamos compartilhar? Uhuuu! UGH! OUTRO E into the encouraged Yeah! Um ohhhh! Um ohhhh! Um ohhhh! Obrigado.